Eu sou Anildo Barbosa, poeta, aboiador, repentista, forrozeiro. Nessas caminhadas pela vida, pelas estradas do Nordeste, a gente encontra muitas boas pessoas, muitos grandes artistas. Essa semana eu encontrei um dos maiores artistas nordestinos. Ele é pernambucano de vertentes. Zito Alves, repentista, cantador, declamador, aboiador de primeira qualidade e, além de tudo, humorista, um bom cantador de causas. Eu aproveitei essa oportunidade na missa do vaqueiro de Lagoa Real, Bahia, batei um papo com ele e ele contou uns causos bonitos, motos, versos de alguns cantadores e contou o causo do vai e vem. O vai e vem é o serrote, que vai e vem. Vamos ouvir essa história com vocês. Zito Alves. Fica culpado, mas que o cabra tomava, pegava o serrote emprestado e não devolvia. O dono tinha que vir buscar. Aí ele estava meio cansado. Ô menino, vai lá e culpado, diga a ele que manda o vai e vem. Aí o menino disse, por quê, pai? Diga a culpado que manda o vai e vem, pra eu serrar uns tocos. Aí o menino foi, o velho chegou numa hora que o velho estava meio estressado. Aí o menino disse, ele disse, diga menino, pai disse que você mandasse o vai e vem, aí o velho disse, o vai e vem não vai. Aí o menino disse, por quê o vai e vem não vai? O vai e vem não vai, porque o vai e vem, vai e não vem. Se o vai e vem fosse que viesse, o vai e vem ia. Eu dizia isso, papai, eu não acerto não. A pai dizia pra ele que o vai e vem não vai. O vai e vem, vai e não vem. Se o vai e vem fosse que viesse, o vai e vem ia. O vai e vem, vai e não vem, vai e vem e não vai. Eu estou aqui no sertão de Lagoa Real, onde está acontecendo a 24ª vaquejada e misto do vaqueiro. E a alegria de participar dessa festa. Uma porque eu estou, não substituindo, mas estou no lugar por onde passou Zito Barbosa, o nosso grande poeta, grande locutor, poeta, compositor, aboiador, que infelizmente já se foi. E estou ao lado do poeta Zito Alves, pernambucano de vertentes. E ele está me contando uma história muito bonita, que no velório do poeta Zito Barbosa, no encontro com outros cantadores, poetas e aboiadores, cada um fazia um verso na partida de Zito Barbosa. E esse que está aqui comigo, Zito Alves, fez dois versos inesquecíveis e ele vai falar pra gente esses versos agora pra ficar na nossa recordação. Eu tive, entre aspas, a felicidade de acertar essas duas estrofes com aboiadores que lá estavam, fazendo essa última homenagem ao nosso saudoso Zito Barbosa. E dentre elas, decorei duas estrofes que dizem o seguinte. Um aboiador deixou a rima de mais ou menos Barbosa, aí eu pegando na deixa, disse Lá na sala está Barbosa e a gente aqui implora. Lá na sala tem um centro, é onde o povo chora. E o caixão que está no centro tem mais poesia dentro do que do lado de fora. Aí no mesmo momento escutei um cachorro latindo, lá debaixo de um cajueiro. Aí pensei esse verso, não deu tempo pra cantar lá, mas estou passando pra gente aqui, pra vocês, pra todo o Brasil e o mundo. O cachorro está latindo, por sinal, não está bem. Parece que adivinha que o dono vai, mas não vem. Cachorro não bota luto, mas apesar de ser bruto, sente saudade também. Poeta, isso é grande demais. Olha, se eu estivesse lá, eu tinha me acabado de chorar. Mas faça esses dois versos, aboiando, pra eu botar no YouTube, pra ficar na internet. Isso é lindo demais. Uma homenagem ao nosso querido Zito Barbosa. Zito Alves. Lá na sala está Barbosa. Lá na sala tem um centro, é onde o povo chora. E o caixão que está no centro, tem mais poesia dentro, do que do lado de fora. O cachorro está latindo, por sinal, não está bem. Parece que adivinha que o dono vai, mas não vem. Cachorro não bota luto, mas apesar de ser bruto, sente saudade também. Ave Maria, parabéns poeta. Que Deus ilumine essa ideia, essa alma desse poeta.